E aí, gente, que coisa gostosa! E aí, gostou? Rapel! Gente, eu achei maravilhoso, achei que nunca ia conseguir, mas consegui. O que foi que você fez hoje? Fiz o que? Fiz rapel. Como é que foi o rapel? O rapel foi a melhor coisa do mundo, que eu achei que nunca ia conseguir, e consegui. E agora a tirolesa? Sem explicação, não tenho palavras. Como é a sensação? Descreve um pouquinho. A sensação é de liberdade. Muita liberdade, isso é maravilhoso. Maravilha! Recomenda? Sempre, pra todo mundo!